Cherenga Velha Jogada Tanta tristeza Num tempo que se esvaiu Hoje mais dente que fio Se desgarrou da bainha Tirou o traste de cozinha Nas vidas do mulherio Veio na dos tempos idos Num prematuro desgaste Desde que te molhaste Da guaiaca do campeiro Do borrário e do braseiro E do choro do cadaril Adonde escorre o fio Da vida do companheiro Do borrário e do braseiro E do choro do cadaril Adonde escorre o fio Da vida do companheiro Num prenúncio eu te vejo Enferrujada e sem ponta Brincando de faz de conta Entre ossos ajujados Lá num canto sossegado Onde brinca o piazote Servindo até de serrote Pra levantar alambrado É a sina dos carniceiros Se consumir no abandono Igual a um bicho sem dono Ou um traste sem valia E quanto mais se afia Mais se chega no arremate E nunca haverá empate Entre a vida e a sangria E quanto mais se afia Mais se chega no arremate E nunca haverá empate Entre a vida e a sangria Entre a vida e a sangria Música Amém.